Fala aí galera, boa noite, bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre responsabilidade rede social, né, diante de tudo que tá acontecendo esses dias aí, esse dia, né, principalmente de hoje, com aquele vídeo divulgado daquele menino, MC, alguma coisa, Gui, alguma coisa do tipo, fazendo um bullying, porque... Chegamos na Disney, mano, olha isso, gente, neiva do céu, pode falar o que for, aquilo ali é um bullying, é um bullying direto, e isso mexe demais com a cabeça de uma criança, principalmente na situação que ela vinha passando, né, agora você imagina os pais, as pessoas não se dão conta do que é a responsabilidade numa rede social, do tamanho da responsabilidade que você tem nas redes sociais, é uma arma pro bem, é uma arma pro mal e uma bomba relógio, uma arma pro bem quando você usa a internet pra fazer o bem, uma arma pro mal quando você usa a internet pra praticar o mal propositalmente uma bomba relógio quando você é imaturo, então, velho, não tem desculpa, eu tive uma criação na minha vida, que meus pais falavam assim pra mim, olha só, você vai ter todo o apoio do mundo, mas faz uma merda, você vai segurar a onda, você vai segurar o rojão, você vai pastar sozinho, então, essa responsabilidade vem de família, tá, a gente tem uma noção real de tudo isso, de um sentimento que passa pela cabeça dos pais quando você tem filho, filhas, principalmente. Eu faço um trabalho voluntário chamado Liga dos Heróis, onde a gente visita hospital, onde a gente visita orfanatos, enfim, coisas onde tenham crianças que passam por situações difíceis. E eu tive, há pouco tempo atrás, fazendo um trabalho voluntário no hospital, referência em doenças raras em Balneário de Camboriú, e eu entrei no setor de crianças queimadas. Quando você entra num lugar daquele, você esquece todos os seus problemas. Seus problemas não existem, não existem, porque a gente tem mania de se vitimizar, né, de achar que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros. E olha que legal, velho, ao mesmo tempo que pra mim é dolorido demais ver uma situação daquela, também é muito legal, é a nível de lavagem, porque assim, todo mundo deveria fazer um trabalho como esse, né, como ser humano. Não digo pra, e tem muita gente que fala, ah, tá mostrando, não, eu acho que trabalho beneficente tem que ser mostrado sim. Trabalho voluntário tem que ser mostrado, porque tem gente que só age movida a alguma coisa. Quando vê alguma coisa, quando se sente mal por não estar fazendo nada e vê alguém fazendo alguma coisa, então acredito muito, de verdade, que trabalho voluntário tem que ser mostrado. Então, quando eu saí daquele setor, que eu entrei no setor de queimados, né, é um hospital referência de doenças raras, e eu fui nesse setor de queimados e tal, encontrei um menino, o menino tava com o corpo totalmente tomado, né, só dava pra ver os olhos dele, alguma coisa da boca e do nariz. E eu comecei a brincar com ele, eu vou vestido de Hulk e tal, comecei a brincar com ele e tal, menino muito sério, e ele começou a sorrir, começou a sorrir e tal, ele foi me dando alegria, fui brincando com ele, deu um brinquedinho pra ele, depois eu fui atender outras crianças. Na saída, o pai dele me chamou e falou assim, Bruno, amigo, na verdade, porque eu não conhecia, obrigado, velho, obrigado porque tem anos que eu não vejo meu filho sorrir, e é a primeira vez que eu vejo ele sorrir depois de anos. Isso não tem preço, velho, isso não tem preço. Então, meu irmão, não vem com o papinho furado de que, ah, desculpa, eu fui mal interpretado. Então, velho, não anda com o celular na mão, não cospe besteira, sabe? O mal, o mal do mundo é não pensar antes de falar. Por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você tenha um bom coração, todo mundo erra, é lógico, mas errar a nível disso, nessa proporção, é algo muito feio, é algo muito sério, porque envolve criança. Então, meu irmão, pasta sozinho. Desculpa, galera, o termo. Pasta, segura a onda, segura o rojão sozinho, porque quem fez a merda foi você. Imagina a cabeça da família como deve estar, imagina a sua cabecinha agora como deve estar. Eu acredito que seja uma boa pessoa, não seja uma má pessoa, e deva estar sentindo isso até mais do que a menina. Ah, eu não entendo esse discurso de ódio na internet. Nesse motivo, eu entendo. Nessa situação, eu entendo o discurso de ódio, porque me deu raiva, me deu vontade de escrever na rede social dessa pessoa, coisa que eu nunca tive. Então, meu irmão, antes de utilizar a rede social, antes de escrever qualquer coisa, pense muito. Pense muito antes de escrever, porque você mexe com a vida das pessoas a ponto de transtornar, de transformar a vida de alguém, a ponto de destruir a vida de alguém. Então, se você não tem a acrescentar, não faça merda. Fique na sua. Não escreva nada. Fique de boquinha fechada. Fique de boca fechada, que é a melhor coisa que você faz. Ou entre na rede social para falar bem, para elogiar, para dar sua opinião de forma legal. Então, meu irmão, tenha essa consciência na cabeça, você que está aí do outro lado. Aconteceu uma coisa comigo essa semana que eu achei muito legal. Um cara chegou para mim na fila, onde o pessoal estava me esperando na feira para tirar foto, e um cara chegou para mim e falou assim, Bruno, eu vim aqui para te dizer que eu sou um otário, para te dizer que eu sou um merda, que eu sou um babaca, que eu errei muito com você. Eu não entendi aquela situação. Mas por que esse cara está falando isso? O porquê dele está falando isso? E ele falou, olha, cara, você lembra de uma postagem que eu fiz falando disso, disso, disso? Há tanta gente que fala coisas para mim, falam coisas para mim, gente que fala bem, gente que fala mal, gente que fala sobre qualquer outra coisa, que a gente acaba não lembrando. Mas só como essa situação foi uma situação, esse post que ele fez foi um post muito pesado, que mexeu de verdade comigo, eu lembrei dele. E aí ele veio falar dessa situação, você lembra disso? Eu falei, pô, rapaz, eu lembro. Por incrível que pareça, eu lembro. Mas bota uma coisa na sua cabeça. Eu olhei para ele e falei assim, olha só, quando alguém te der um tapa, você dá o lado do rosto. Quando alguém te der outro tapa, você dá o outro lado. Quando alguém continuar querendo te dar tapa, você dá os dois lados, para que ela continue batendo. Vai chegar uma hora que ela vai cansar de bater e vai falar assim, por que eu estou batendo nesse cara? Esse cara é tão legal, esse cara é tão gente boa, nunca me fez mal. Por que eu estou sem graça de bater nele? E ele vai passar a falar bem de você. Então, o momento, a hora que você estiver comigo, pessoalmente, você vai conhecer o cara que eu sou. E eu sempre soube disso com os haters, com as pessoas que... E iria existir um momento que a gente ia bater de frente. E eu não ia devolver com agressão, eu iria devolver com educação. E aí, velho, não tem resposta melhor que essa. Ele ficou mais envergonhado ainda e me agradeceu pelo conselho. De tomar um tapa e deixar, tomar outro e deixar até que canse. E te peçam desculpas. E entendam quem é você de verdade. Bom, gente, é isso. É muito fácil viver. É muito fácil viver essa vida linda. Só que as pessoas complicam. O mal é que a gente complica. O homem complica. Viver é muito fácil. Viver é muito bom. Então, descomplique. Facilite a vida. Procure boas energias. Procure boas vibrações. Ande do lado de pessoas boas. Procure o melhor caminho possível. Que eu tenho certeza que você não vai reclamar da sua vida no futuro. Tá bom? Grande beijo. Vou treinar. Yeah! 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 Obrigado.